Olá, eu sou César Oliveira e você ouve agora o podcast Conexão JT, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O juiz trabalhista é o responsável por julgar as demandas apresentadas por trabalhadores e empregadores, decidindo quais os direitos e obrigações são cabíveis a cada parte. Quem deseja exercer a magistratura trabalhista deve estar preparado para investir tempo e esforço para ser aprovado no concurso público e ainda manter-se em constante atualização com as mudanças nas leis e jurisprudências. E para nos explicar mais sobre a carreira na magistratura trabalhista, conversamos hoje com o desembargador aposentado Antônio Carlos Chedid. Bem-vindo, doutor. Obrigado, obrigado pelo convite. É um rolo. Então, para começar a nossa conversa, o senhor poderia nos contar por que optou pela magistratura na área trabalhista e como foi o seu ingresso na carreira de juiz? Pois não. Assim, só para você fazer um pequeno resumo, só para introdução, né? Eu nasci em Porto Alegre, me criei em Porto Alegre, prestei o serviço militar lá, fui enganjado por três anos. E depois disso, houve a Revolução, nosso país, né? E aí houve um desacerto na estrutura total do país, né? Que passaram a comandar o país os militares e havia os contra-revolucionários. Ficabei ingressando no grupo dos contra-revolucionários e lá fiquei. Naquela época, estava eu com 23, 22 anos para 23, e eu só tinha o primário, o quarto ano primário. Quer dizer, eu era quase praticamente sem a nova letra. E de uma situação da qual o presidente do Tribunal do Trabalho de Porto Alegre, informado por uma tia minha, ele precisava de alguém que fizesse para a cidade de Laje, no estado de Santa Catarina, porque os oficialistas não gostavam de vir para essa região, porque era uma região muito agressiva, as pessoas andavam armadas e tal. E ele me chamou lá e disse, olha, você tem formação militar, já vi que você ficou 13 anos no exército, tem curso de sobrevivência na Selma, ativa com qualquer arma, luta com qualquer tipo de espluta. Então, precisava de que tu vá para essa cidade. Eu não tinha nada para fazer, fui nomeado. Naquela época, chamava-se a DOC, né? Não havia concurso nem nada de formar nomeação. E vim para Laje. E em Laje, eu trabalhei durante uns dois anos e pouco, e o juiz da Vara, quando eu era... Ele dizia que não sou de oficial de justiça, né? Ele falou assim para mim, olha, você me falou que você tem dificuldade para ler, para escrever e tal. Eu vou fazer o curso de madureza. Ah, isso aí é lá em Porto Alegre, não posso fazer. E sendo rápido, né? O que eu fiz? Eu acabei fazendo o curso de madureza, então depois fiz duas provas, uma em cada semestre. Passei, depois eu fiz o concurso para... Eu tenho um concurso de vestibular na nossa cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde eu ia todos os dias para Passo Fundo e retornava à noite. Eu saía de lá às quatro horas da tarde, chegava em Passo Fundo por volta das... Sempre no horário das 17 ou coisa parecida, um pouco mais, e retornava à noite. Ou seja, eu fazia 600 quilômetros por dia para estudar. Isso levou cinco anos. Foi uma verdadeira tragédia, né? Porque era inverno, frio, meu carro era um DKV antigo, tinha furo em tudo que era o lugar. Eu acabei fazendo um liquinho, um liquinho, um aparelho que sai... Não sei se conhece o liquinho. O liquinho é um bujão de gás que em cima você liga e ele sai fogo. Então eu botava no carro, na parte de trás do carro, cortei todo o estufamento lá, amarrei o liquinho, quando estava frio durante a trajetória para Passo Fundo, o meu retorno, que imagina o que eu fazia. Fazia esse movimento com o isqueiro, ligava, ele explodia lá e eu diminuía a capacidade. Conclusão, me formei em Direito. No final do ano, março do ano seguinte, esse mesmo juiz do meu amigo, apareceu há pouco tempo, começou a me impulsionar de novo. Olha, vai fazer o vestibular, já fez o vestibular, já passou na faculdade, agora vai fazer o concurso para juiz de Direito. Não, não tem a mínima chance, eu tenho que estudar muito, eu não tenho muitas condições e tal. Acabei fazendo o concurso para ser. Então eu ingressei primeiro na Justiça Estadual, na Justiça de Santa Catarina. E nesse período aí que eu ingressei na magistratura, eu comecei, então, a entender a atividade jurisdicional, mas com muita dificuldade de entender, porque eu não tinha nenhuma formação contínua para usar essas expressões. Mas eu vou fazer um parênteses assim, eu só tomei posse como magistrado de Santa Catarina, no final de Justiça de Santa Catarina, porque João de Borba era o presidente. E como eu tinha sido contra-revolucionário, ou seja, era contra a revolução ocorrida, quando eu fui tomar posse, porque eu passei no concurso aqui em Florianópolis, eu morava em Lais. Houve uma comunicação do Exército, da Marinha, da Polícia Federal, da Polícia Local, dizendo que eu não poderia assumir como magistrado, porque eu era subversivo à ordem constitucional da época que era comandada pelos militares. Graças a ele, eu consegui fazer. Por quê? Porque ele rasgou toda essa documentação e disse que no tribunal dele, ninguém ia fazer algo próximo a isso. Muito corajoso, né? Extremamente. Bem, depois de um certo tempo, por questões até de localização, cidades, até de vencimentos da magistratura, eu acabei pedindo exoneração da Justiça Estadual e ingressei na Justiça do Trabalho, fazendo concurso na época no Paraná. O Paraná juridicionava Santa Catarina. Nós não tínhamos tribunais aqui em Santa Catarina. O tribunal era no Paraná. Fiquei lá uns dois meses, depois fui removido para Santa Catarina, onde desenvolver a minha carreira. Esses são os motivos, mais ou menos, que você me provocou. E hoje, doutor, quais são os conhecimentos e habilidades que o senhor considera que são necessários para o estudante ou profissional do direito que pretende ingressar na magistratura trabalhista? Olha, no passado, o ingresso na magistratura trabalhista não era tão complexo e tão difícil. Também não era fácil, mas já havia um meio de participação nisso. É porque, na verdade, a Justiça do Trabalho é uma magistratura federal e ela nasceu em decorrência de um único fato, que foi o interesse de manter um órgão jurisdicional capaz de conseguir julgar as demandas entre empregado e empregador. porque, anteriormente a isso, não existia a Justiça comum e que julgava. A única sede de julgadora no Brasil era a Justiça do Trabalho. O que a gente examina nesse período? Primeiro, que o juiz do trabalho tem que se revestir para se tornar um juiz do trabalho. Por quê? Porque ele sai da universidade, ele estuda, ele tem o conhecimento das leis como um todo. Não é um especialista, mas ele tem o conhecimento das leis como um todo. Então, no momento que vai se produzir um julgamento, ou as audiências, os atos jurisdicionais, ele ficava vinculado àqueles textos que tinham escritos pela CLT, que era uma legislação muito boa, em relação àquela época, mas já começando a desintualizar, a atualização dela foi sendo perdida no espaço porque não havia interesses, não só sociais, dos profissionais, como dos interessados, como dos próprios concursos de juízes. Não havia tanta procura na justiça do trabalho, mesmo porque havia uma peça, que a justiça do trabalho era uma justiça menor em relação aos outros, ao contrário, não se julga a justiça pelo que ela julga. Bem, a informação que se daria, hoje, voltando à situação de hoje, o ingresso na justiça do trabalho realmente é complexo, extremamente difícil. por quê? Porque é uma especialidade, praticamente, que na época era uma especialidade, hoje tem uma especialidade que usa toda a legislação nacional. Se nós for imaginarmos, como era, por exemplo, há 25 anos atrás, o que o juízo do trabalho usava era a Constituição e a legislação trabalhista, a CLT. então havia mais ou menos um comprometimento e uma elevada capacidade do juiz de julgado porque os textos se aproximavam. As ações nunca são iguais, mas os textos legais autorizavam isso. Hoje já é diferente, hoje a justiça do trabalho está envolvida em toda a legislação brasileira, se nós usávamos a CLT, era uma referência, no Código de Processo Civil e outros. Então, hoje o acesso ao trabalho é difícil para o concurso, mas é extremamente boa a justiça para acessar, para permitir o acesso a ela através de concurso. Só que, pelo que eu observo em Santa Catarina, faz 20 anos atrás, quando eu saí do Tribunal, foi o último concurso que foi feito e eu presidi. Dali para frente não saímos mais concurso, todos os juízes que estão trabalhando em outros estados gostam de vir para cá, a cidade é boa, o clima é bom, há os interesses também, outros familiares acabam vindo para cá. Então, por exemplo, na Santa Catarina não tem mais catarinense magistrado, isso tem todos em outro lugar. E, após a aprovação nesse concurso, que hoje é bem mais exigente, exige conhecimento da legislação como um todo, como ocorrem as progressões na carreira e as lotações que o juiz ou a juíza vai ocupar? Como é que elas são definidas? na minha visão, essas situações foram se agravando durante o tempo, o aumento de maestrados, o aumento de varas, então, houve necessidade de criar novos parâmetros para isso, mas eu, particularmente, que convivi a época passada e a presente, eu acho que houve uma mudança, que a mudança não foi boa, que essas formas que estão criando e estão desenvolvendo, na movimentação dos maestrados, o acesso deles em outros estados, qualquer estado brasileiro, ele pode se deslocar, isso eu acho que foi uma maravilha que ocorreu, porque isso só traz para o maestrado e para o juridicionado uma melhor posição, é que tem um juiz do lado dele, não é um juiz que está em outro lugar, que o segundo semana vai para casa, o outro vai para o outro estado, isso desapareceu. Então, a legislação trabalhista, hoje, ela é tão ou mais complexa que as outras legislações, dada a mudança que ocorreu e a mutação, entendeu, que o governo em sentido geral, Congresso e outros assim, promove essas modificações, muitas vezes por interesses, ou do empregado ou do empregador. Então, eu acho que partiu o sistema, e embora hoje não seja mais um sistema especificamente atualizado para ele, ou que seja especialista dele, há uma dificuldade hoje de movimentação do juiz, há um descontentamento da remuneração, e nós estamos numa situação em relação à magistratura, falando da federal em geral, que é a trabalhista, e a federal comum, nós estamos numa situação difícil de uma solução, não só pelos vencimentos, mas por também falta, muitas vezes, de parâmetros para que o juiz possa desenvolver a sua atividade com bastante segurança, certeza, e também agilmente. E todo juiz, ele almeja um dia chegar a desembargador, né? Como é que funcionam essas promoções dos membros da magistratura de primeiro grau para acessar as vagas no segundo grau? Perfeito, boa pergunta, bom questionamento, né? Isso é uma coisa que às vezes parece um pouco complexa, não é fácil. O ingresso é juiz substituto, você ingressou na magistratura trabalhista ou estadual ou federal chamada juiz substituto. Para você ser promovido, aqui na nossa região, se você ser guindado, né? Ao cargo superior, depende do tempo de serviço, em primeiro lugar, e da vaga. Então, havendo vaga e havendo tempo de serviço já passou daquele momento inicial, ele pode escolher a região que ele vai, e essa é uma progressão, né? de juiz substituto para juiz titular. Há uma diferença salariada, é mínima, mas realmente existe, né? Aqui na nossa região, eu tenho conversado, inclusive meu filho é juiz do trabalho, mora em Camburu, e eu tenho perguntado para ele como é que está a possibilidade, olha, a remoção está difícil, né? Porque cada um está numa localização, não sabe. E o acesso para o juiz titular, ele já está há quase 10 anos e não acessou ainda. Então, posso te falar usando o parâmetro dele, é entre 8 a 12 ou 13 ou mais anos para você chegar a titular. O que é titular? melhor, passou de titular para desembargador. Nesse titular, tu leva isso, né? Média de 8 a 14 anos, tá? Agora, para te chegar ao tribunal, é uma caixinha de surpresa. É muito difícil a gente saber agora e nesse momento, né? Por quê? Porque o número de magistrados aumentou, sensivelmente, ótimo isso, né? Então, essa carreira agora do juiz titular de barra para chegar no tribunal e se tornar desembargador depende da vaga. Ou seja, nós temos aqui 11, acho que 18 desembargadores que o tribunal tem, né? Então, tem que um desse desembargador sair, pedir aposentadoria para que haja uma vaga. E, assim, há um critério interessante, um critério costumeiro, tá? O número de juízes que permanecem no tribunal depois de compor determinado tempo de serviço, que tem cumprido aquele tempo de serviço que é há 35 anos, é muito grande. Eles permanecem, eles não saem dos tribunais. Então, isso dá uma barreira para o juiz titular de vara chegar ao tribunal. É muito difícil no acesso. Nem todos conseguem esse acesso. No nosso caso, aqui, são 18 desembargadores. Então, se tem mais desses 18, dois, são quatro, são da ordem do advogado, dois, e da procuradoria, dois. Então, o número diminui, se aqueles se aposentarem, o juiz não interessa, a aposentadoria deles. Então, ele não vai ter acesso. Então, fica minimizado, são 12 desembargadores de carreira. Os outros são desembargadores dessa forma que eu lhe falei. De maneira que, para me chegar lá, até falo com o meu filho assim, olha, eu não vou ver você chegar lá, mas você vai chegar lá já com uma idade e com os cabelinhos brancos aí como os teus, assim, não os meus, que são mais brancos. E, doutor Chedid, quais são os pontos nos quais um magistrado da área trabalhista hoje, ele deve estar sempre se atualizando? Olha, eu faço assim, é uma colocação, ela é um pouquinho graciosa, mas não quero que ela seja ofensiva, né? Eu sempre digo isso, eu dicionei 25 anos nas universidades, em todas as áreas do direito, né? Então, eu dizia assim, olha, o especialista é um cara que sabe muito sobre pouca coisa. Isso não é uma agressão, isso é uma colocação. Então, hoje o juiz do trabalho, o juiz do direito, o juiz federal, a gama de necessidade de atualização dele é muito grande. Ele tem que se manter atualizado, não só por causa da mudança e também do crescimento do país, que alteram rapidamente as leis, os parâmetros legais, né? E até, num certo momento, a nossa cultura, ela se movimenta de interesse, né? Então, para um juiz hoje, seja de qualquer área, o básico para que ele seja um bom juiz, não é só conhecer as leis, o básico é ter experiência do julgamento, ele saber que julgar os seus semelhantes é quase que uma obra divina, e que a possibilidade humana de errar é muito grande. Então, dentro desse parâmetro, os juízes que eu noto, assim, os jovens, reiniciantes, desde que ainda não chegaram a juiz titular, e também os titulares, hoje estão preparadíssimos, é uma maravilha ver a magistratura, não só a magistratura trabalhista, que tem um padrão um pouquinho diferenciado, mas há uma magistratura também comum, que é uma magistratura dos tribunais, tanto aqui temos o Tribunal de Santa Catarina, e os tribunais federais, que tem o Porto Alegre, o conhecimento, a cultura deles, evoluiu muito mais do que na época que eu ingressei em primeiro grau, evolução bem grande, mas também auxiliado pela legislação e pela mudança cultural que nós tivemos, em 20 anos, vai ser uma mudança cultural extraordinária. Para te ter uma ideia, o Brasil tem mais juízes que toda a Europa, pode chamar os europeus inteiros, não tem número de juízes, o número é elevado de juízes. E, ainda, por outro lado, não há país no mundo que tenha mais advogados que o Brasil. E se isso é bom ou se é ruim, tem que ser avaliado por uns pérdios na área, mas o número de juízes de advogados pode ter certeza que eles não chegam aí perto. E, na sua avaliação, doutor, quais são os desafios que a magistratura trabalhista enfrenta hoje e como esses desafios estão sendo tratados? Olha, eu vou dar a minha opinião, a divergência é muito grande a respeito disso. A magistratura, pelo histórico dela, o juiz tinha que ter garantias para poder julgar. Quem não tem garantias não tem condições de julgar, porque as ameaças ao julgamento é terrível, os ataques não são possíveis. E são possíveis. Então, o que a gente, qual é o visual que nós tiramos de tudo isso? Houve uma mudança, mudança, sim, bastante importante, então, nós temos que aglomerar coisas de uma na outra. Ou seja, a cultura do juiz, a vocação do magistrado, que é algo assim, quase, a vocação do juiz é uma vocação quase religiosa. E aquela situação que ele está diuturnamente julgando seus semelhantes, que é uma situação também de alta, entendeu, indagação, e também requer não só um conhecimento, mas uma dedicação e aprimoramento permanente da magistratura para se adequar aos interesses sociais. O juiz que para no espaço, desde, por exemplo, abandona adicionar, não adquire novas obras, não participa da... Hoje, nem existia na minha época, hoje a reunião dos magistrados para trocar as ideias, conversar, debater, às vezes, é extraordinário. Isso é que eleva, até traz segurança aos jurisdicionados. Doutor Chedid, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast hoje e pelos esclarecimentos que o senhor nos trouxe. Obrigado, eu que agradeço pelo convite que vocês me deram, sempre é bom conversar, levar o conhecimento adiante, até pela experiência, porque os espanhóis dizem que diablos sabem mais, não por diablos, por erro, ou seja, as pessoas sabem mais, não é porque ele tem conhecimento, é porque ele é velho, é experiência de vida, então o que se leva nessas atividades para o médico, policiais, juízes, é uma procura permanentemente de se manter integralmente à sociedade naquilo que ele presta no seu serviço. Parabéns para vocês pelo podcast, eu achei muito bacana, acho que deve ser feito por várias pessoas, para que no final vocês tirem um feedback de tudo isso. Muito obrigado. E chegamos ao fim deste episódio do nosso podcast. Hoje aprendemos sobre a carreira de juiz trabalhista. Você confere mais episódios sobre as atividades do TRT12, como teletrabalho e programa Trabalho Seguro, lá no nosso canal. Até o próximo episódio.